Fala, fala meu amigo e minha amiga concurseira, como é que vocês estão aí? Que saudade aí do pessoal do Rio Grande do Sul, a gente nunca mais fizemos um vídeo, mas estamos aqui para atualizar vocês, informações aí. Hoje saiu o restado aí, tanto administrativos, recursos administrativos da avaliação psicológica, como também os aprovados para ir para a sindicância da vida preguécia. Mas é isso aí, esse é o tema de hoje que a gente vai abordar aqui nesse pequeno vídeo que eu quero trazer para vocês, beleza? Obrigado a todos aí que estão inscritos nesse canal aí, Agulizar do Rio Grande do Sul, tenho um enorme carinho para vocês aí, tá? E você ainda que não está inscrito, já se inscreve nesse canal, custa nada, é gratuito gente, ajuda nós. E nós ajudamos vocês também, é isso aí. Bricando gente, sem brincadeira, vamos falar um pouquinho aqui sobre o resultado que saiu hoje, tá? Bem importante aí para a gente que estamos aprovados nesse concurso, beleza? Recebi várias mensagens no meu estar aqui, né? Graças a Deus aí, fiz diversos amigos aí em relação a esse concurso, graças a esse concurso. E o pessoal, pô, passei lá na vida preguécia, eu fiquei meio assim, como assim? Passou já? Eu olhei lá, aí só para deixar bem esclarecido, né? Para todos vocês, tá? Quem ainda não... Por favor, quem puder compartilhar esse vídeo aí, compartilhe. O pessoal aí. Assim, gente, é... Hoje a Fundatec divulgou aí a lista dos aprovados e a lista dos recursos administrativos, tá? Vamos falar disso agora. Você que ainda não viu o seu nome, por favor, só entrar lá no site da Fundatec, vai estar lá. Beleza? Do concurso ZEP 2022. Então, gente, hoje saiu dia 5, saiu o resultado administrativo dos recursos, né? De quem entrou com recurso sobre o exame, né? Do psíquico. Beleza, já saiu, tá lá a lista, lá o nome de todo mundo, né? Indicado ou não. Beleza, e saiu também a lista, né? O editalzinho lá com a lista dos aprovados para passar pela investigação social. Ou seja, a gente ainda não tá aprovado, tá? Somente dia 9, ó. Somente dia 9 desse mês, dia 8, falta o quê? Desse mês, né? Do 8, falta 4 dias aí. Dia 9, a gente vai sair lá o resultado preliminar dos aprovados pela sindicância, né? Da vida pregressa. É só dia 9, gente. Ali saiu só os indicados, né? Os aprovados para passar por aquele processo da vida pregressa. A gente já tá sendo avaliado, né? Em relação a isso aí. Falta 4 dias, né? Acredito que dia 9 já sai lá pra gente. Finalmente, a última etapa, essa daí. Dia 9 sai o resultado preliminar. E dia 10, posterior ao resultado, já entra com recurso quem for e quem não. Beleza? É um vídeo mais informativo que eu queria trazer pra vocês aqui, ó. Morrendo de saudade de vocês aí. Tenho enorme carinho, pessoal do Rio Grande do Sul. Beleza, gente? É isso aí o que a gente tinha que trazer pra hoje, pra vocês. Obrigado a todos. Boa sorte a todos aí, tá? Foco na missão e Deus abençoe todos nós. Beleza? Tamo junto, ó. Deixa aquele like pra nós aí, pra fortalecer o nosso amigo aqui. Beleza? Valeu. Tamo junto.